As ruas de Ná que amanheceram nessa quinta-feira, tomadas por um grande volume de água. O ribeirão que corta a cidade chegou a 5 metros, olha só. Os nossos repórteres Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até o município e trouxeram a reportagem completa. Tá aqui, pode balançar. Esta comerciante está abalada. Baldirene perdeu toda a mercadoria da loja na inundação e não sabe por onde recomeçar. Então tô desesperada, sem saber o que é que eu vou fazer. A minha sobrevivência é essa aqui, entendeu? Eu não tenho sobrevivência, eu não sei isso aqui. Eu só peço a ajuda de vocês. Não sobrou nada, né? Não sobrou nada. Igual vocês estão vendo aqui, não sobrou nada. Como que eu vou sobreviver, entendeu? Eu não tenho como sobreviver. O dono desta padaria, que fica no centro da cidade, conta que tudo aconteceu muito rápido. Ao abrir o estabelecimento, tudo já estava estragado. O prejuízo, segundo ele, ainda não foi possível calcular. Balcões, congeladores, caixa, produto de vitrine, tudo jogado pelo chão. Balcão de pão, né? Como todos estão vendo aqui, tudo isso aqui, todas as coisas quebradas. Além disso tudo, lá atrás a gente tem os produtos de panificação, né? Que estão tudo molhados lá, saco de trigo e todos os outros produtos. Então, é isso aí. Não tem nem muito o que dizer, né? Tudo ficou boiando aqui, tombou e virou uma bagunça. Essas imagens gravadas por celular pelos moradores mostram o momento em que a rua ficou debaixo d'água. O ônibus escolar ficou parcialmente submerso. E em poucas horas, a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. De longe, apenas o telhado de algumas moradias. Um rastro de destruição de abalar qualquer um. Roberto mora próximo ao ribeirão. Ele conta que no momento da inundação estava na parte de cima da casa e que só desceu quando a água baixou. Começou a encher, eu tirei o carro, tirei a moto, né? E pausou a chuva e começou a baixar. Ele veio até o próximo portão ali. Achei que não ia continuar, né? Aí fui dormir. Lá para as três horas da manhã, o vizinho me ligando, falando que o corpo estava enchendo. No colo, levantei. Já não tinha nem como sair de casa mais. A água já tinha alcançado, nível superior aqui já. Como é que vocês saíram de casa? Não, não saímos. Ficamos aguardando até a água baixar. De acordo com a Defesa Civil, choveu aproximadamente 150 milímetros em um intervalo de seis horas. Este córrego inundou e atingiu uma altura aproximada de cinco metros, o suficiente para causar destruição em estabelecimentos comerciais e casas. Pelo menos, quatro famílias ficaram desalojadas. De acordo com o prefeito, o volume de água foi além do esperado. Para ele, uma antiga construção particular estaria impedindo a vazão da água do ribeirão. Ainda conforme o chefe do executivo, a prefeitura já está tomando providências para resolver o problema. Hoje pela manhã, a gente teve que contar com o apoio do Corpo Bombeiro de Patinga para fazer a retirada de duas famílias das suas residências. Elas ficaram ilhadas, né? A parte inferior do prédio onde elas residem. Ele ficou totalmente alagado. A gente teve que contar com o apoio do Corpo de Bombeiros. Temos também famílias em áreas de risco também de encosta, deslizamento de encostas. Essas famílias já estão sendo acompanhadas pela defesa civil e pela assistência social. Ainda segundo o prefeito, a defesa civil municipal monitora as principais áreas de risco e que os moradores são sempre orientados em casos iminentes de deslizamentos de terra. O que de fato já é de conhecimento nosso, a gente tem buscado alternativas para resolver um problema aqui, que é do encontro dos dois corcos. Tem uma obra que foi realizada no ano de 2000, no mandato que não foi o nosso. Foi realizada uma intervenção de drenagem, sem projeto, sem cálculo de bacia. E hoje esse ponto, toda vez que tem um grande volume de chuvas na cidade, ele entope essa drenagem. O volume de água desce em uma velocidade menor e causa essa enchente, trazendo esses prejuízos e transtornos aqui para toda a comunidade. Desde o ano passado, a gente já está tentando fazer alguns estudos junto com o setor de engenharia. É uma obra muito complexa, na verdade é uma obra que tem residências em cima desse ponto de drenagem. E a única alternativa lá seria aquele método não destrutivo, que é o sistema de túnel que é utilizado em rodovias. A nossa dificuldade é em função do diâmetro que tem que ser implantado lá, que é um diâmetro de 2.500 milímetros, que é a atual galeria lá hoje. E a maioria das empresas que trabalham com esse método não destrutivo, elas têm uma limitação aí de trabalhar com apenas mil milímetros. Então a gente está procurando uma empresa, a empresa tem que vir ao local, fazer essa visita técnica, para de fato dar aí um veredito do que pode ser feito no local. É muito tristeza a gente ver isso, é que serve o mesmo raciocínio, o mesmo comentário que eu fiz há pouco. É natural que as cidades foram crescendo, houve êxodo rural, a gente sabe disso, as cidades cresceram, muitas moradias construídas. No meio desse progresso a gente acabou construindo a margem do rio onde não deveria, na parte alta da cidade onde não deveria. E aí a gente está colhendo agora com isso, né? É, mas acho que dá para a gente achar um ponto comum, orientar as pessoas mais, ser mais incisivo, gerar alternativas, criar parques industriais, parques, centros comerciais, onde as pessoas podem abrir suas lojas numa parte melhor da cidade, onde não vai ter esse risco, né? Você não está vendo aqui, Lamonia, que é meu negócio soltou, não, você não está falando nada, eu estou bravo aqui. Falou? Inclusive, Jairão, tem uma nota aqui, né? Sobre as quatro famílias desalojadas, a prefeitura informou que elas estão abrigadas em casa de parentes, mas que irá analisar se os casos cabem encaminhamento para aluguel social, que é um direito também, é um aluguel social, né? Que é um recurso. E eu já recebi ali no Instagram, viu, Jairão, mais dois votos, além do seu, tá? Hã? O Jairão declarou o voto, não? Declarou, criou até o meu bordão, velho. Foi não, Jairão? Estou falando que eu já ganhei mais três votos ali, mandaram ali negócio ali, que eu falei, que negócio, brinquei aqui, negócio de canto, seu presidente, que... Presidente de Chocolatão. Você declarou, você só criou o bordão, você declarou o voto também, Jairão? Você vota também, Lamonia? Você vai ser meu vice. Jairão! Jairão! Nossa... Jairão!